Olá gente, eu sou a Jota, galera, eu quero falar hoje pra vocês uma coisa importantíssima A gente vai virar a garota banida Tá, talvez não faça muito sentido pra alguns, então deixa eu explicar Basicamente, essa garota aqui é a menina banida do PKXD Ela foi mega banida do jogo após seu atento... Mentira, ela não fez nada, galera É verdade, ela não fez nada Pra ser sincero, na verdade ela fez propagandas do PKXD Mas legal de tudo, galera, olha só Se a gente procurar aqui PKXD, né Garota banida tá aqui, ó 47 mil seguidor e ela tá banida do jogo Não consegue jogar Esse visual dela aí, ó Ele existe há muito, muito tempo Meu Deus, isso é assustador E beleza, galera, hoje a minha meta é Virar a garota banida E eu virei, me transformei agora nela Pra ver o que as pessoas vão falar de mim Pessoal Ai, que medo Então tá, vamos lá, ó Tudo bom? Opa, tem alguém aí? Será que as pessoas vão ficar com medo de mim? Não é possível que as pessoas fiquem de mim, né Oi, é... Como é que é o nome? Maiarinha Oi, Maiarinha, tudo bem? Opa, oi Oi Vou botar um sustinho aqui, galera Ai, meu Deus, o sustinho Opa, tudo bom? Ah, ela quer soltar o balão junto, galera Vamos fazer o mesmo 1, 2, 3 E... Só tem meu balão Se você já tá inscrito e quer ajudar ainda mais Torne-se um membro Além desse ícone irado do lado do seu nome Você também vai ganhar vídeos semanais dos bastidores aqui do canal Então não perde tempo, vai lá Show, galera Olha só, é o seguinte A gente está aqui Prestes agora a fazer o seguinte Eu vou procurar aqui agora mais pessoas Pra ver se eles vão falar alguma coisa pra mim Eu espero que falem Eu quero conversar com o pessoal Olá, galeras Tudo bom? Ó aqui, tem um amigo aqui, galera Tem um amigo aqui Tem um amigo aqui Eu vou conversar através de emojis Porque o meu... Meu PKG tá em inglês Por algum motivo, né? Bom, vamos lá Ó Tudo bem, meu amigo? Show! Opa Vamos conversar, querido Dá oi aqui pra mim Que eu virei a garota banida Ó Uma caixa surpresa, galera Meu Deus Que caixa secreta Meu Deus do céu Peguei Peguei Show Tá aqui na minha mão agora Ó Tem coisas pra comprar Tem coisas pra comprar E eu vou comprar Vou gastar Pegar Deixa eu ver o seguinte, galera Eu quero ver se ela é boa nos minigames Vamos testar Opa Tá disponível pra jogar Show Vamos lá, então Eu vou escolher esta arma aqui, ó Tututututututu E garota banida Tá forte, galera Tá forte E a gente tá virando ela Por apenas um dia, galera Não vamos jogar com ela Outros dias Tá bom Porque a garota banida Coitada Será que um dia ela pode invadir o meu PK-XD E me deixar, tipo assim Ah, você quer virar eu? Então toma aqui E me bane do PK-XD Nossa, eu ia ficar assustado Pelo amor de Deus, né Preparado pra tirar Meu irmão Você vai tomar um tiro Lararaiá E, mano, é o seguinte, ó Vocês tão vendo meus pontinhos subindo ali, ó Quanto mais alvos eu destruir Vocês tão ligados, né Vocês já sabem Vocês são os profissionais desse jogo aqui Que eu tô ligado Quanto mais pontinhos ali Mais alvas a gente acertar Mais pontinhos a gente faz E a minha meta Olha só Só que é impossível Eu precisava de vários amigos aqui Pra me ajudar Inclusive É por isso Que eu quero que vocês aí Que tão assistindo Participem das minhas futuras Livezinhas aqui, né Pra quem sabe vocês me ajudarem aí Na Ao vivo A destruir todos os alvos, né E é o seguinte Eu queria muito conseguir Destruir todos os alvos É a minha meta, sabe Pra poder Sei lá Pra poder jogar E destruir todos os alvos Enfim Mas é muito difícil, né Então a gente segue Somente como, galera Tentando esperar aqui O máximo possível Pra poder vir o O chefão E a gente destruir ele Né, maluco? Né, maluco? Ó E são 120 alvos Eu teria que destruir Um a cada segundo, velho Talvez Mais, né Ou menos, na verdade Menos segundos Eu não sei E agora chegou o chefão Meu Deus do céu Ó lá Sai daqui, maluco Sai daqui, maluco Eu posso ganhar de você E eu irei Pera aí Opa Aqui, ó Atira Vamos lá Vamos congelar ele todo Vamos Fica frio aí, maluco Fica frio aí, tá Fica frio aí, maluco Tu tá doido, ué Ah, não Toma Toma, toma, toma Toma, toma Boa E ficou geladinho Ficou tranquilo, né Vamos acertar a cara dele agora Bom, galera Só tinha eu nessa partida Então era eu ganhando De mim mesmo, né Pessoal Então meio que foi isso Essas partidinhas Ai, tadinha da garota banida Galera Ela tá sozinha Por todo o PKXD E ninguém quer ser amigo dela É verdade, galera Vocês aí seriam Amigos da garota banida Comenta aí embaixo Eu quero saber Comenta aí Eu seria amigo da garota banida Ou eu não seria Amigo da garota banida Eu quero saber quem quer ir, ó É gente boa pra ser amigo dela, pessoal Então comentem aí embaixo Ó, presentes para a garota banidinhas Vamos lá, ó Abrindo os presentes Nossa, 15 geminhas, né Meu amigo 15 geminhas E itens pra casa Esse que é o mais legal Eu queria que o pessoal me mandasse Vários itens Ai, 3 geminhas de novo 200 enfeites A gente tá ficando cada vez mais rico, né, galera E, ó Eu queria que vocês me mandassem Várias caixinhas aí, manos Ah, eu queria Queria que vocês me mandassem Vários presentes Só que tem que ser os presentes de passe Né, galera De passe de evento, né Mas pode ser os presentes normais também Eu vou aceitar todos Eu não vou recusar presentes E olha só A garota banida Tá abrindo tudo os presentes, galera My gods Ah lá Quanto presentão Obrigado, pessoal Vocês são Incríveis Mesmo E comenta aí Quem ganhou muito presente de Natal Que passou aí, galera Comenta aí se você ganhou Quero saber Agora a garota banida está indo atrás das caixas, galera E a gente vai conseguir ajudar ela a pegar Já que a gente virou ela por um dia A gente tem que ajudar a coitada a pegar umas caixas, né, galera Será que ela vai ganhar? Ou ela vai chegar em 300 gemas E cadê as outras caixas? Alguém sabe aí, galera? Alguém sabe onde essas caixas foram parar? Eu acho que não Brincando, galera As caixas estão tudo aqui, ó, mano Eu tô ligado Eu sei, mano Elas vieram parar tudo aqui em cima nessa nova ilha, velho E eu sei de tudo, maluco Vocês acham que não? Mas eu sei, ó Geminhas! Boa! Ai! Meu Deus, ela caiu tudo Mas, bom, ela voltou já Ela já voltou aí E a gente vai agora pular lá pra Simão Show! Agora a gente sobe essa árvore aqui, né, galera Tem que subir essa árvore Peraí, como é que sobe? Meu Deus, é muito difícil subir Beleza Pegamos mais uma caixa Agora teve moedas E tem mais uma Aqui, ó Calma aí Tem uma aqui Show! E aí, pra acabar, galera Se eu não me engano Tem uma aqui assim, ó Ó lá Ó lá, ó lá Eita Ah, não, essa aqui a gente já pegou Show! Ah! 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 Meu Deus! Ah, ela não tem medo Acho que vocês não tem medo Da garota banida, né, galera? Porque, assim Ela não é tão assustadora Na verdade Ela é só uma injustiçada, né, pessoal? Porque ela não consegue jogar PK-XD Então, ela é uma coitadinha, né, manos? É uma coitadinha E falando em coitadinhas Deixa eu ver aqui, ó Eu vi mensagens de vocês Nos comentários Porque, sim, eu vejo os comentários de vocês Todos os dias E vocês falaram O seguinte Ah, a Jota Tem hambúrgueres Flutuando Na hamburgueria Na escola do PK-XD Lá nos hambúrgueres E Realmente Está mesmo E qual é a teoria De vocês Desses hambúrgueres Deliciosos Estarem voando? Pessoal Comentem aí E só quem assiste o vídeo E só quem assiste o vídeo Vai ter comentado Tenho certeza Né, pessoal Né, pessoal? E, enfim Tá? Basicamente acabou o Natal Então eu não vou mais usar minhas roupinhas de Natal Tá bom? Só pra avisar vocês E por enquanto esse vídeo fica por aqui, galera Ó Um beijão pra vocês E até a próxima Um abraço Tá bom? Tchau Tchau